E se as crianças pudessem ser cientistas por um dia? Foram perguntas como esta que levaram a FPR a estabelecer uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação no programa Experimentando Ciência, lançado na manhã desta segunda-feira. A iniciativa surgiu no programa de educação tutorial de química, o chamado PET. O programa é uma continuação dos cientistas na escola, lançado em 2017 e considerado um sucesso pela aproximação entre cientistas da academia e a realidade de estudantes do ensino fundamental. A empolgação das crianças com os experimentos é algo fantástico. Então, o que nós percebemos é que seria muito interessante se nós pudéssemos capacitar, se nós pudéssemos auxiliar as professoras, que são pedagogas na sua maioria, a trabalhar com os experimentos como uma alternativa para o ensino de ciência. Foi por isso, então, que nós idealizamos o Experimentando Ciência. Porque, desta forma, nós vamos construir junto com as professoras um material didático e dar todo o apoio, o suporte técnico para que elas possam fazer o que nós fizemos lá. Mas nós queremos multiplicar esse efeito sem nós estarmos lá, que elas tenham segurança para explorar esses experimentos em sala de aula. O desafio da educação passa também por instigar a curiosidade e aumentar o interesse das crianças por ciências. Para quem trabalha diariamente para alcançar este objetivo, o programa é muito bem-vindo. A criança fica entusiasmada e pensando que o cientista está ali perto dele, trabalhando com ele e sabendo que ele pode também fazer ciência na sala de aula, ciência no dia a dia. Projetos que aproximam escola e universidade fazem parte da estratégia do Ministério da Educação para aumentar o interesse pela formação voltada à docência e à pesquisa. Isso que nos faz uma universidade pública, quando a gente atende ao anseio da população. A população aqui está representada pela Secretaria Municipal de Educação. Eles vieram trazer uma demanda, que é uma demanda de capacitação dos seus professores para atuar na área de formação científica, de ensino da ciência. E a nossa universidade tem muita capacidade, tem muita expertise nessa área. A universidade pública não serve só para dar diplomas, serve para capacitar professores da escola pública do nível mais elementar, da educação fundamental e do ensino médio. Obrigado.